Olha turminha, esse aqui que eu tava esperando também, vocês viram que eu fiz até um history no Instagram lá. Segue eu no Instagram lá turminha, eu tô sempre postando, agora que o Leandrinho ensinou eu mexer com o negócio do Instagram, agora eu tô postando umas coisas legais lá sempre. Segue eu no Instagram lá, é leandrotorneiro, não tem isso. Todas minhas redes sociais é tudo leandrotorneiro, você digitou leandrotorneiro, vocês acham tudo lá. Olha que estojo, turminha. Esse estojo, ele é forte, ó, o Forte G, vocês podem procurar na internet, em todas as lojas, vocês podem procurar, vocês não vão achar um preço melhor do que esse kit de ferramenta aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a qualidade das ferramentas. Deixa eu ver aqui como é que é. Ah, é três partes aqui, ó. Olha o pai fazendo besteira aqui já. Olha aí, um beijinho. Oh, meu Deus. Olha, olha que catraca. Chave, ó. Tudo reforçado, ó. Não é aquela chavinha vagabunda, ó. É chave forte mesmo, ó. Deixa eu ver aqui tudo que ela tem. Vamos ver. Depois eu arrumo tudo isso aqui. Olha quanta ferramenta, ó. Alicate de bico, alicate de corte, bico de papagaio, chavinha de boca, todas as bocas aqui, ó. Até a 27. Olha o tamanho. Até a 27. Porque a maioria só vem até a 22. Essa aqui vem até a 27. Ó. Chave de fenda, chave Phillips. Todos os bits aqui, ó. Que precisa. Torques, bits. Chave Allen, catraquinha, ó. Catraquinha pra direita, pra esquerda, ó. A catraquinha, turminha. Vocês não usam ela pra dar o torque máximo do negócio. A catraquinha é pra você agilizar. Você... Quando você precisar dar um torque violento mesmo, aí vocês usam a chave de mão mesmo. Porque ela não é pra você chegar e apertar. Ela é pra agilizar o serviço, ó. Então, ó como é rápido. Né? Isso aqui é bom pra eletricista. Pra fechar a caixinha. Várias coisas pra eletricista é bom. Catraca, ó. Outra belezinha aqui também, ó. A pequenininha, ó. Isso aqui cabe em qualquer lugar, ó. Ela é pequenininha. Ela entra em qualquer cantinho, ó. Ainda que deve ter, quer ver, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é chique demais. Ó. Isso aqui, ó. Você pode virar a catraca. E num lugar que não entra, ó. Isso aqui é um cabinho flexível, ó. Pra vocês poder fazer a... O serviço. Isso aqui também, ó. A cruzetinha, ó. Caixa aqui, ó. Donadinho, entra aí. Ela é bem justinha pra não ficar caindo. Ó, turminha. Isso aqui, ó. Cruzetinha, ó. Pra cantinho difícil de... De chegar. A chave, ó. E ela tem a cruzeta grande e a pequena, ó. Porque essa aqui é um quarto. E essa aqui... Essa é meia, né? Ó. Essa é meia. E a catraca grande também. Então ela tem os dois kits. Tanto das boquinhas menorzinha. Que é tudo de um quarto, ó. Essa bem pequenininha. Cinco milímetros, ó. Ó. Tem até quatro milímetros, ó. Dá até pra consertar aparelho eletrônico, ó. Com uma boquinha pequena dessa. Grave tudo, ó. É isso aí. Isso aqui, pra que que eu comprei esse kit? Porque eu quero levar isso aqui na minha caminhonete. Se eu... Eu tenho ele sempre na minha caminhonete. Sempre quando eu precisar de uma ferramenta, vai tá tudo lá. Não precisa... Eu não preciso ficar derrubando tudo o meu quadro de ferramenta colocando numa sacola. Tá tudo aqui, ó. Eu posso levar no carro da patroa, na minha caminhonete. Eu posso deixar lá em casa. Então tá tudo que eu preciso tá aqui. Ô turminha, eu tô até dando risada agora porque eu... Cês viram a dificuldade minha de encaixar isso aqui aqui que não entrava, né? Aí eu apertei a bolinha e encaixei. Apertei essa bolinha aqui com a chave de fenda e encaixei. Aí o que que aconteceu? Não saía mais. Eu tava quase quebrando, ó. Tava tentando puxar a chave aqui. Aí a patroa falou. Dá daqui pra mim que eu tiro pra você. Tem um botãozinho aqui, ó. Eu nunca vi esse tipo. Ó, ó. Aí ó, tem um botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Então quem comprar um kit desse aqui, turminha, ó. Não vai fazer a mesma besteira que eu fiz, hein. Eu tava quase quebrando. Eu tava forçando o cachorro. Ó. Não tem segredo, ó. Apertou, encaixou. Apertou, tirou. Os dois tem. Ó. Ele é uma coisa que ele libera a bolinha aqui, ó. Ele libera a bolinha quando aperta aqui. Tá bom, turminha? Já tô dando esse aviso porque é uma coisa que a gente tá acostumado com aqueles coisas mais brutos de encaixar que não tem nem essa travinha. Isso aqui já vira pros dois lados de uma vez, ó. Isso aqui funciona, ó. Você tem que fechar essa aba. Aí. Aqui, ó. Tem que travar o biquinho aqui dela, ó. Ó. Fecha essa aba. Depois vem com essa. E fecha essa. Aí. É isso aí, turminha, ó. Quem quiser dar uma conferida lá, sempre tá na promoção, ó. Forte G. Esse jogo aqui, ó. Ó o modelo dela aqui, ó. FG 8900, ó. É isso aí. FG 8900, ó.